A gastronomia peruana é reconhecida internacionalmente por sua diversidade, sabores únicos e influências diversas. E ela reflete a rica história do Peru, com a herança indígena, espanhola, africana, asiática e até mesmo pré-colombiana. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as experiências gastronômicas que eu tive aqui no Peru. Experiências incríveis e até mesmo duvidosas. Nas últimas duas décadas, o Peru passou por uma verdadeira revolução e ela começou pela cozinha. Pode um único homem transformar um país e projetar a sua imagem mundo afora como excelência em algo tão sofisticado e particular como a gastronomia? Sim, e este homem não é um chefe de estado, mas um chefe de cozinha, o Gastón Acúrio. Ele foi o principal responsável por projetar a gastronomia peruana mundo afora e hoje ela é considerada uma das melhores do mundo. A minha viagem turística já acabou, mas neste vídeo vamos fazer uma viagem gastronômica pelo Peru. E a nossa viagem pela cozinha peruana começa em Cusco, a antiga capital do Império Inca e porta de entrada para conhecer Machu Picchu. Em Cusco, existe uma infinidade de restaurantes para todos os gostos e bolsos. Mas para começar com o pé direito, eu fui comendo Ticha, o restaurante do Gastón Acúrio, que funciona em um casarão histórico lindíssimo no centro da cidade. E por ser um restaurante muito concorrido, o ideal é fazer reservas especialmente se você pretende comer à noite. As reservas podem ser feitas pelo Instagram. É este que está aparecendo aqui na tela. O restaurante é muito bonito e a decoração segue o estilo colonial de Cusco, mas apresentando elementos indígenas da cultura inca. E já adianto para vocês que os preços são excelentes. E se tratando de um restaurante tão famoso e tão renomado, os preços são praticamente os mesmos dos restaurantes turísticos lá da Praça Maior. Primeiro pedimos o cordeiro Cusquenho Curry, que estava incrível. E uma coisa que chama a atenção nos pratos da gastronomia peruana é o cuidado na apresentação. É tudo lindo e impecável, dos restaurantes mais caros aos mais simples. É tudo muito bem apresentado. Eu também pedi a truta à la sartén, que vem acompanhada de molho oacatai, que é uma planta aromática dos andes peruanos. O mix de batatas andinas, espinafre e milho. Estava tudo absolutamente delicioso. Para beber, eu pedi um drink não alcoólico feito com chicha morada, uma bebida típica do Peru, xarope de abacaxi e creme de coco. Simplesmente delicioso. E para fechar com chave de ouro, essa experiência é incrível, eu pedi o tumbo de fresas, feito com mousse de kiwicha, um grão dos andes, espuma de arroz com leite, compota de morango e sorvete. Uma das sobremesas mais deliciosas que eu já comi. Preço total dessa experiência gastronômica, 172 soles mais a propina, a gorjeta, o que dá uns 240 reais. Honestamente, eu achei muito barato, além de ser o restaurante do 14º melhor chefe de cozinha do mundo. E a próxima parada dessa viagem gastronômica pode ser um pouco polêmica e desagradar muita gente. Por favor, não me cancelem. Mas eu vou provar um dos pratos mais tradicionais dessa região do Peru, o kui. O kui é uma espécie de porquinho da Índia que é consumido desde a época dos Incas. Eles representavam uma importante fonte de proteína para estes povos, mas também por razões cerimoniais e espirituais. Então, gente, este é o kui. Os veganos que me perdoem, os vegetarianos que me perdoem, mas este é o kui, que é um porquinho, né? Tipo, um porquinho da Índia, super tradicional aqui no Peru, claramente assado, né? E vem com essas batatas de acompanhamento. Não é para todo mundo, eu sei que não é, né? É uma imagem que não agrada a todo mundo, mas... Hoje vamos comer o kui. E este é o kui. É meio borrachento, né? Muito, 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 muito. Imaginar que fosse uma coisa mais crocante por fora. É, mas não é, não tem gosto de porco. Parece coelho, né? Será que o kui é um primo do coelho? Não é ruim. Não, mas é diferente. É, não é ruim. Mas é... É diferente. O veredito final do kui. Kui é uma espécie de porquinho da Índia, ou seja, eu comi porquinho da Índia. Não foi o que eu imaginava. Talvez não tenha sido feito corretamente. A pele dele bem borrachuda, pouca carne. É uma experiência estranha, bem estranha, mas assim... Nós estávamos curiosos para ver como era. E check, valeu. Mas não gostei. Não, tipo assim, de todas as experiências gastronômicas aqui no Peru, o kui não brilhou. O porquinho da Índia não brilhou. Agora a sopa crioula, né? Para compensar o kui, que não desceu muito bem. Olha, a sopinha crioula tradicional. Tem esse creminho aqui em cima, olha. Aqui dentro tem carne, tem espaguete, batata, tem ovo aqui também. Essa é a sopa crioula clássica aqui do Peru. Para compensar o kui. O kui pode não ter brilhado, mas a minha curiosidade dizia que eu precisava provar essa iguaria. E a viagem gastronômica segue por mais um dia em Cusco. Agora em um dos meus restaurantes favoritos na cidade, que fica no meio do centro histórico. E aí vamos dar uma olhadinha no menu. Olha os preços. Essa dieta, essa dieta do pôdio é muito famosa aqui. Inclusive eu acho que eu pedi de entrada. Ó, 30 soles. As outras opções, tem hambúrguer, massa, carnes, peixes. O preço é bem interessante, tá? Se tratando de uma parte super turística de Cusco, no meio do cartão postal de Cusco. É um preço muito bom. E é aquela coisa, minha gente, comer com vista. Sensacional, né? É um ceviche de truta de entrada. Lindo, olha que coisa linda. Olha a decoração. E aqui é uma dieta do pôdio. Não é tão bonito como o ceviche, mas a dieta do pôdio é basicamente uma sopa de frango, que é muito gostosa também. Agora, meu, é uma truta com purê de milho. Esse molho verde aqui, que eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que é molho de espinafre. Essa espuma é uma espuma de parmesão. Sensacional. E aqui nós temos uma truta, também assada. Aqui, gente, olha que coisa linda isso daqui. Esse enroladinho na folha do milho. Tem batatas aqui dentro. Tipo diferente de batatas. E os molhinhos pra acompanhar. Sensacional. Sensacional. Ai, eu tô tomando um suco de manga com pêssego, porque eu não tô podendo beber. Mas, olha, coisa linda, gente. Coisa linda. Bom apetite. E agora vamos seguir viagem até Águas Calientes. A base para conhecer Machu Picchu, onde eu provavelmente comi o melhor prato dessa viagem inteira. No restaurante TOTUS, que fica no centrinho da cidade. Tô tomando a minha ticha morada. E com essa vista sensacional da cidade. Olha isso aqui, que delícia, gente. E o que temos aqui é uma canela de cordeiro, que fica cozinhando por quatro horas, cozimento bem lento, em vários temperos, várias ervas aqui dos Andes. E que é servida com purê de milho. Olha que coisa espetacular. A apresentação sempre linda. Bora ver se tá bom, né, minha gente? Duvido que seja ruim. Muito macio. Derrete na boca. Eu sinto o sabor de vários temperos, que eu não sei identificar quais são. Mas é muito bom. Mais um prato sensacional. O purê é muito gostoso. Bem levinho, sabe? Não é aquele purê maçudo. Assim, sensacional. E de águas calientes, vamos para Puno, nas margens do lago Titicaca. O mais alto lago navegável comercialmente do mundo e berço de civilizações, que aqui já existiam muito antes dos colonizadores chegarem. E aqui, eu vou provar outro prato muito famoso no Peru. E o que temos aqui? Temos lomo saltado, com vegetais, batata, arroz. Aqui nós temos um arroz super especial, cheio de coisinhas. Aqui nós temos um frango. Al curry. Al curry. Uma abobrinha, batatas. Lindo. Lindo, 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 lindo. E esse arroz é o coco? Arroz é o coco? Nossa, salivando. Bora comer. Bora. E não poderia faltar uma passadinha no restaurante Moza. Para comer outra iguaria peruana, o filé de alpaca. Mais uma vez, os veganos e vegetarianos que me perdoem, mas alpaca é uma delícia. O prato vem acompanhado de legumes e bolinhos de milho temperados com ervas andinas. Absolutamente sensacional. Seasonal. Tchau. 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 E Lima foi o último destino desta viagem. E eu passei um domingo muito gostoso no centro histórico da cidade. E a dica aqui é um dos lugares mais tradicionais de Lima, o Cordano, um dos restaurantes mais antigos da cidade. Ele foi fundado em 1905 e nunca fechou as portas. Desde então, todos os presidentes peruanos davam uma escapadinha para ir até o Cordano se deliciar com o carro-chefe da casa, a Butifarra, um sanduíche com fatias grossas de lombo de porco e molho crioulo, de cebola, limão e pimenta. E obviamente que eu precisava pedir esse sanduíche para ver se era tudo isso mesmo. E amigos, devo dizer que o Sanduba vale a fama que tem. Outro prato famoso é o Taco Taco, um prato tradicional de arroz e feijão. E a versão do restaurante Cordano é considerada uma das melhores de Lima. O restaurante é bem simples e sem luxos, e muito da decoração e arquitetura é original de 1905. E aí nós viemos conhecer o sítio arqueológico La Rua Capuclana. E vamos almoçar num restaurante que fica praticamente dentro do sítio arqueológico. Olha, as mesas estão aqui, o sítio arqueológico está aqui atrás. De entrada eu pedi alpaca tonara, que são lâminas de alpaca assadas com esse molho de atum com alcaparras. E aí também tem esse avocado aqui, olha só. Essa é a entrada, tem o pãozinho que acompanha e a Manu pediu os taquitos. Olha que lindo. Essas são as entradas. E gente, é muito gostoso, viu? Surpreendeu, uma entradinha sensacional. Bem refrescante, está bem quente hoje aqui em Lima. Olha o solão. Sensacional. E de prato principal eu pedi esse salmão oriental, que estava absolutamente delicioso. Viajar pelo Peru vai além de visitar pontos turísticos mundialmente conhecidos. Mas uma viagem gastronômica com seus sabores únicos e experiências marcantes. É uma viagem dentro da viagem e que certamente deixará saudades. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante para o voo na janela. Siga o canal, caso ainda não sigam. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.